Dois Vascos, um elenco muito parecido, o mesmo CT, o mesmo São Genuário, poucas diferenças, mas um desempenho dentro de campo que surpreende, um desempenho dentro de campo que faz o torcedor vascaíno ficar assustado. Ramon Rildias e Maurício Barbieri, por que tanta diferença? E esse questionamento, inclusive, vem caindo nesses últimos dias no meio da torcida vascaína. Será que com os reforços que hoje o Vasco da Gama tem dentro do seu elenco, Maurício Barbieri conseguiria entregar o mesmo futebol que o Vasco entrega com Ramon Rildias? Fica essa dúvida, fica esse questionamento. Até porque, torcedor, se pegarmos a linha ofensiva do Vasco, nessa última partida contra o Curitiba, ninguém esteve quando o Barbieri estava à frente do Vasco. Para Chedes, Paulinho Paula, Rossi, Payet e Verrete. Um elenco com algumas mudanças, sim, mas mudanças que surtiram efeito. E fica a dúvida, será que o problema era mesmo o Barbieri? Ou será que o problema eram reforços? A gente vai falar sobre isso, torcedor, eu tenho muita coisa para falar sobre esse assunto. Eu tenho uma resposta aqui, ó, na ponta da língua, que eu estou doido para soltar. E vem com tudo, hein? Porém, antes de começar, antes de falarmos sobre isso, falarmos sobre bastidores, quero dar aí as boas-vindas a todos vocês que estão chegando aqui pela primeira vez. Para quem ainda não me conhece, eu sou o Lucas e você está no canal do Gigante Vasco, o canal do torcedor Vascaíne. Ó, Vascão, é o seguinte, sei que está aí do outro lado e ainda não é um inscrito do nosso canal. Vem agora aqui embaixo, onde tem essa palavrinha, inscrever-se, aperte nela e venha fazer parte da nossa família. A gente precisa muito da sua ajuda, do seu apoio, como a gente vem trocando essa ideia com vocês, né? O nosso canal, torcedor, é claro, tem como fundamental o seu like, o seu joinha, o seu gostei, você ativando o seu sininho de notificação para que os nossos vídeos apareçam a você. Mas é mais do que fundamental você se inscrever no canal, pois é a sua inscrição que vai fazer com que mais vascaínos conheçam o nosso conteúdo e a sua inscrição que vai fazer com que o nosso canal cresça. Pois o que acontece, se você se inscreve, o YouTube reconhece que o nosso canal é bom e tem pessoas se inscrevendo no nosso canal. Porém, se você não se inscreve, o YouTube reconhece que as pessoas assistem no nosso canal, mas ele não é bom o suficiente para manter um público. Então, se você está aqui, curte o nosso conteúdo, já goste do nosso canal, porém ainda não é um inscrito, se inscreva. Vai ajudar muito mesmo o nosso crescimento. Então, contamos com você, se inscrevam, compartilhem o nosso vídeo, ative seu sininho de notificação, deixe seu like, porque é de vascaíno para vascaíno. Tranquilo, rapaziada? Mas vambora, né? Vambora. Sem muita enrolação, falar logo de Vasco da Gama. E olha, torcedor, eu quero começar primeiramente aqui este Acorda Vascão, né? Apenas o primeiro vídeo deste sabadão. Chegamos, enfim, no final de semana e já, já, depois de amanhã tem mais uma rodada decisiva pelo Campeonato Brasileiro contra o América Mineiro. Porém, torcedor, a gente quer muito falar sobre o que hoje faz com que o Vasco tenha essa mudança de postura tão evidente, tão louca, inclusive. O Vasco saiu de um time que estava rebaixado. O Vasco com o Maurício Barbieri era um time rebaixado. O Vasco de Maurício Barbieri era um time onde pegava um adversário e não conseguia conquistar a vitória, não conseguia nem sequer, ao menos, competir. E hoje temos um time com o Ramon Rio Dias, que torcedor, não apenas vence, mas encanta. O Vasco com o Ramon Rio Dias, sob o seu comando, nos últimos sete jogos tem 14 pontos conquistados. O que está acontecendo no Vasco da Gama? O Vasco, se a gente pegar aí uma sequência menor, nos últimos seis pontos tem três vitórias, Grêmio, Atlético Mineiro e o Coritiba. Dois empates e apenas uma derrota. Ou seja, em 18 pontos, se pegarmos esse recorte menor, o Vasco conquistou 11 pontos, torcedor. 11 pontos em 18. Com o Barbieri, o Vasco em 11 partidas havia conquistado apenas 6 pontos. Torcedor, então tem alguma coisa aí. Tem alguma mudança? Tem alguma peça que foi girada? Não é possível que um Vasco que, com o Barbieri, tinha exatamente uma linha defensiva formada por Léo Jardim, Léo Pelé, Lucas Piton, Pumita e Robson. Apenas com uma mudança, que foi o Medell que é um baita de reforço de fato. Mas saiu de um time que tinha 20 gols sofridos em 11 partidas e se tornou um time que em sete jogos tem seis gols sofridos. O que está acontecendo com o Vasco da Gama? Volto a repetir. Vasco de Barbieri em 11 partidas sofreu 20 gols. O Vasco de Ramon Dias em sete partidas sofreu 6. Calma aí. Tem alguma coisa estranha? O sistema defensivo só entrou o Medell e saiu o Robson. Ou entrou o Medell e saiu o Capasso, tanto faz. Tem alguma coisa estranha? Não é à toa. O porquê o Zé Gabriel com o Barbieri não estava sendo relacionado? Ficou 100 dias treino no separado do elenco? E com o Ramon Dias é titular absoluto, incontestável. Já caiu nas graças do torcedor? O que é isso? O que está acontecendo com o Vasco da Gama? Será que é a questão dos reforços? Porque como a gente falou no início do vídeo, o Vasco de Ramon Dias entrou em campo na última quinta-feira contra a equipe do Coritiba com uma linha ofensiva que o Barbieri não tinha de fato. Barbieri não tinha Veguete. Barbieri não tinha Paier. Barbieri não tinha Rossi. Barbieri não tinha Paulinho Paulo. E Barbieri não tinha Prachete. Mas aí fica a outra pergunta. Podemos nos questionar sim. Se os reforços ajudaram, o Vasco com certeza ajudaram. Mas será que Barbieri teria competência de trazer esses reforços? Porque o Veguete, o celular dele apitou lá na Argentina com a ligação do Ramon Dias. O Sebastião Ferreira que é banco, mas entra quando entra ajuda muito. O celular dele apitou com o telefonema de Ramon Dias que atuou junto a ele na seleção do Paraguai. Paier o celular apitou, Paulinho Paulo o celular apitou, Prachete o celular apitou. Será que Barbieri teria essa capacidade de ligar e conseguir contratar jogadores desses níveis tão altos que fizeram com que o Vasco tivesse esse desempenho tão diferente? Um clube que era taxado para cair. Um clube no qual você olhava para a tabela e falava dentro dos quatro últimos o Vasco estará presente na última rodada. E um clube que ontem a imprensa esportiva colocou. Para quem achava que o Vasco estaria rebaixado, tira o Vasco. O Vasco não cai. Para quem conta os quatro rebaixados e coloca o Vasco no meio, pode tirar o Vasco dessa situação. Porque o Vasco não cai. Um clube que hoje a imprensa coloca como uma convicção estar na Sul-Americana de 2024. O Vasco para a imprensa esportiva disputará em 2024 uma competição Sul-Americana. Então o que aconteceu? É uma dúvida. Porque eu estou vendo as pessoas falarem que o Vasco de Barbieri, se eu tivesse o elenco, provavelmente não teria um desempenho tão ruim no primeiro turno. Conseguiria bons resultados? Será que conseguiria? Será que o Barbieri faria o Veguete jogar? Será que o Barbieri faria o Rossi jogar? Será que o Barbieri faria para a Chedes e Paulinho Paula jogar? Sei não, torcedor. Não sei. Sabe por que eu não sei? Porque todos os atletas com o Ramon Rio Dias evoluíram em todos os aspectos. O Peck evoluiu com o Ramon, o Marlon Gomes evoluiu com o Ramon, o Zé Gabriel nem preciso falar, o Léo evoluiu com o Ramon, o Piton evoluiu com o Ramon, o Pumita agora está evoluindo com o Ramon. Todos os atletas evoluíram com o Ramon, então tem alguma coisa nesse argentino. E aí eu falo agora com vocês o que tem em Ramon Rio Dias que não tinha em Maurício Barbieri. Eu posso resumir essa dúvida, esse questionamento em uma palavra. Sabe qual palavra? Deixa aí nos comentários, se você acha que sabe. Deixou? Eu respondo Vasco. Vasco, Lucas? Vasco. Ou melhor, vasca inidade. Ramon Rio Dias tem a vasca inidade que Maurício Barbieri não tinha. Sabe por que, torcedor? Porque a gente fala isso há muito tempo com vocês. Quanto tempo a gente já fala isso? Ramon Dias esteve presente na Libertadores na semifinal de 1998. Ramon Dias comandou aquele River Plate que disputou as semifinais da Libertadores onde o Vasco foi campeão no ano. Ramon Dias sabe o que é o Vasco. Na coletiva da quinta-feira, ao falar de São Genoário, ele citou inclusive essa partida. Ele citou 98, ele falou, aquilo ali estava à loucura em 98. Eu estava presente. A coisa não mudou, até melhorou a torcida do Vasco. Ramon Dias sabe o que é o Vasco. Ramon Dias, no seu melhor período como treinador, que foi entre os anos de 95 a 2000, onde ele conquistou diversos títulos com a camisa do River Plate, ele pegou o Vasco grande, torcedor. Ramon Dias viu o Vasco de 97 com o Edmundo, viu o Vasco de 98 conquistando a Libertadores no ano do seu centenário, viu o Vasco de 2000 batendo de frente com o Manchester United, dentro do Maracanã, conquistando a Copa João Avelange e conquistando a Mercosul em cima do Palmeiras, Ramon Dias viu tudo isso. Viu o Vasco rodando o continente americano, batendo em todo mundo no bom sentido. Ramon Dias sabe o que é o Vasco. E sabe como a gente percebe ainda mais essa diferença quando a gente compara as falas de Ramon Dias com as falas de Maurício Barbieri. Porque, torcedor, as falas de Maurício Barbieri durante todo esse processo em que ele esteve à frente do Vasco, representou muito bem qual era a mentalidade do Barbieri sobre o Vasco da Gama. Maurício Barbieri falou em uma entrevista coletiva após uma derrota para o Santos dentro de São Januário, que o Santos era uma equipe acostumada a jogar a Elite. Olha o que ele falou. O Vasco perde dentro de São Januário, mas para o Barbieri não teria tanto problema, porque enfrentou um adversário acostumado a jogar a Elite. Esse era o Vasco de Barbieri. O Vasco de Barbieri, e é bom para a gente fazer esse corte mais exato e mais claro a vocês, após o empate contra o Coritiba, que era uma equipe que já estava na zona no primeiro turno, ele falou assim, abre aspas, mas falando do jogo em si, eu acho que em função da circunstância do jogo, foi um resultado satisfatório. Para o Maurício Barbieri, estava satisfatório ter empatado com o Coritiba no Couto Pereira. E para mostrar ainda mais o que eu estou falando, dê uma olhada nas palavras do próprio Maurício Barbieri, onde ele confirma isso, que para ele, empatar com o Coxa dentro do Couto Pereira estava satisfatório ao triângulo. Eu acho que a gente tem buscado pontos importantes, a expectativa era que hoje a gente pudesse buscar mais do que a gente conseguiu, porque isso alçaria a gente a estar na parte de cima da tabela, que é o nosso desejo, que a gente está lutando muito para isso. Mas aí, falando do jogo em si, resultado bom ou não, eu acho que em função da circunstância do jogo, foi um resultado satisfatório. Mas nunca bom, a gente queria ter buscado a vitória. Eu acho que a gente fez um primeiro tempo muito abaixo daquilo que a gente pode produzir, e foi um dos temas que a gente conversou no intervalo. E eu acho que no segundo tempo, a gente conseguiu em função das mudanças das peças, mas também de mudança de postura, de alguns ajustes, ter um domínio grande do jogo, faltou finalizar mais, faltou gerar mais ocasiões de gol, mas conseguiu ter o domínio, fez o gol com mérito. Não me surpreenderia se a gente tivesse conseguido fazer o segundo gol. Eu acho que uma análise geral é isso. Então, torcedor vascaíno, foi como vocês viram aí, realmente é muito louco. Para Maurício Barbieri, estava satisfatório o Vasco empatar com o Costa. Ele ainda segue, ele ainda fala que ficou muito feliz pela maneira que o Vasco se comportou, teve o gol marcado pelo Eric Marcos naquela partida do empate. Ele ainda cita uma sequência pesada, ele falou, a sequência foi pesada, porque se a gente pensar, o Vasco estreou no primeiro turno contra a equipe do Atlético e venceu, aí empatou com o Palmeiras no Maracanã, empatou, perdeu para o Bahia em São Januário, empatou com o Fluminense no Maracanã e perdeu para o Coritiba. Ou, aliás, empatou com o Coritiba. Essas foram as cinco primeiras partidas do Vasco. Vitória contra o Atlético, empate contra o Palmeiras, derrota para o Bahia, empate com o Fluminense, e empate contra o Coritiba. Ou seja, vitória, empate, derrota, empate, empate. Seis pontos. Seis pontos que o Barbieri fez em cinco partidas. Já Ramon Rio Dias ganhou do Atlético, perdeu para o Palmeiras, empatou com o Bahia, ganhou do Fluminense e ganhou do Coritiba. Nos últimos seis jogos, aliás, nos cinco primeiros jogos do retorno, Barbieri fez seis pontos. Ramon, dez. Olha a diferença. Olha a diferença. E sabe onde vocês vão ver ainda mais essa diferença? Nas falas do Ramon. Porque se para Maurício Barbieri estava satisfatório, ele estava satisfeito com o empate em cima do Coritiba, dentro do Couto Pereira, olha o que Ramon Rio Dias falou após golear, passar o carro em cima do Coritiba em São Januário. Se para Barbieri estava satisfatório ver o empate, para Ramon Dias era pés no chão, sem relaxar, porque ainda teria mais pela frente. Enquanto um está satisfeito com o empate, o outro está feliz, mas ainda não satisfeito nem com uma goleada. Esse é o Vasco que a gente quer. Esse é o Vasco que o torcedor vascaíno sempre pediu. Dê uma olhada aí, uma olhada aí então nas palavras de Ramon Rio Dias. Primeiro, agradecer aos jogadores, porque são eles os verdadeiros protagonistas de tudo isso, por o trabalho que vêm fazendo e, por suposto, jogar em nossa casa e demonstrar que o equipo está tendo um crescimento pouco a pouco. Todavia não temos saído da situação realmente, mas temos muita confiança em que o progresso que está fazendo o equipo, como está trabalhando. E, por suposto, jogar com este marco, com a gente, impresionante. A mí já me havia tocado viver há muitos anos e não mudou. Cada vez está melhor, cada vez é mais difícil jogar neste estadio. Por isso, nós queríamos que o Vasco jogue realmente em seu estadio, para demonstrar a todo o futebol brasileiro que acaba de ser muito difícil para todos. Para nós também, estamos contentos com os jogadores, com a gente. O apoio de todos faz com que o equipo tenha esse espírito, essa atitude, e isso é muito agradável para nós que estamos fora, porque nós também estamos fora, e ver o equipo que tem essa agressividade, esse ritmo, esse jogo. Acho que os jogadores fizeram um grande partido. Contento por isso, porque os jogadores fizeram um grande partido. Que desfrutem este momento. Não tem que relaxar, porque não temos saído da situação, mas estamos contentos porque estamos em um bom caminho que vamos seguir competindo. É, torcedor vascaíno, é de fato muito diferente. É quase impossível comparar o Vasco de Ramon e o Vasco de Maurício Barbieri. Sabe por quê? Porque a vascainidade conhece o Vasco, sabe a grandeza do Vasco, e passa essa grandeza para dentro do vestiário. Enquanto o Barbieri não sabia o que era o Vasco e não passava a grandeza do Vasco para os atletas, Ramon sabe o que é o Vasco e os atletas que hoje vestem a camisa do Vasco sabem da grandeza do Vasco e se sentem grandes igual ao Vasco. Sabe onde a gente vê isso? Nos bastidores. Ontem a Vasco TV colocou os bastidores no ar. E a gente viu dois atletas expressarem essa vascainidade como ninguém. Rossi e Maicon. Rossi, grande identificação desde o ano de 2019. E Maicon, jogador que chegou pela porta dos fundos e hoje se destaca pela sua liderança, pelas suas boas atuações e pela vascainidade que mostra jogo a jogo. Tem bastidores? Tem Maicon aparecendo e arrepiando o torcedor. Se liga só no que rolou ontem ou aliás anteontem no setembro aliás dentro do vestiário de São Januário antes da partida contra a equipe do Cuxo. Não pode perder a nossa essência, gente. Não pode perder a nossa essência. O que fizemos contra o Fluminense tem que fazer hoje de novo. Eles vão pressionar lá em cima a gente para fazer o nosso... Não, 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 não se destabiliza, gente. Paciência. Nosso time é maduro, nosso time é experiente. A hora certa, a bola vai entrar. Todo mundo concentrado. Dá moral para o companheiro. Errou, dá moral para a porra do companheiro. E vamos correr junto. Que no final a gente vai ser feliz e a gente vai estar festejando aqui. Intensidade alta. Nós não merecemos estar nessa situação. Nós não merecemos. Coloque isso na cabeça. É três pontos hoje. Sem negociação. Vamos para cima, rapaziada. Isso é ser Vasco, torcedor. É de fato. De se arrepiar. E aí, você está empolgado? Acha que o Vasco de fato não cai, fica e pode sonhar com algo a mais? Coloque a sua opinião aí nos comentários porque a gente fica por aqui. Esse foi o nosso Acorda Vascão. Apenas o primeiro vídeo deste sábado. Já já estaremos de volta com o nosso Fala Gigante na parte da tarde. Temos ainda o Boa Noite Gigante na parte da noite. Muitas informações e muitas novidades para você, torcedor Vascaína. A gente fica por aqui. Se inscrevam, compartilhem. E como sempre falamos aqui no nosso canal, saudações Vascaínas. Boa Noite O Jornalista Obrigado.